Eu lembro-me de um senhor que ia namorar a Espanha, e depois disse a minha mãe. Minha mãe faz a macia cedo, se quer que lhe eu como. Quero ir namorar a Espanha antes que o celular ponha. E depois também fez, e aí ele foi namorar a rapariga, a Espanha. E depois, claro, era longe, vinha de noite, e depois estava a passar uma carvalheira a sair dos lobos. A sair dos lobos, e depois aquele lobo não deixou sair do sítio. E estava ao viário pelos outros para comer. E depois ele só teve o tempo de se catar com o carvalho ali. E depois fazia vento. Se o vento andava com o carvalho, o homem estava no alto. E ali colava um do vento à sombra do carvalho ali. Foi um ano que já vai montar. E ele tocou estar ali até servia no carvalho, que não conseguiu vir para terra, para casa. Só servia e que depois espantáron-se, porque já sei a gente para o monte, espantáron-se com a gente. Seu nome, e ele estava ali. Eu não saía de ali, tanto os lobos que não estivessem, num desantar-se. Na verdade, aquilo não o comeu por sorte, porque ele tomou livreza de subir ao cavalo. E aí E aí E aí